Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. E a gente vai direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem mais informações sobre a agenda do presidente Temer para o dia de hoje. Oi, João. Oi, Carlos. Olha só, o presidente Michel Temer já está aqui no Palácio do Planalto e agora, a partir das 10 horas da manhã, ele recebe o governador do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, em uma audiência. Portanto, essa audiência deve começar daqui a pouquinho, está marcada agora para as 10 horas da manhã. Daí, à tarde, Carlos, o presidente tem uma reunião com os ministros do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, também com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o Sérgio Etigon, juntamente com o almirante Ademir Sobrinho, que é chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e ainda com o general Silvio Luna, que é secretário-geral do Ministério da Defesa, e com o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o José Levi, essa reunião marcada para as 3 horas da tarde. Daí, no final da tarde, começo da noite, o presidente segue para São Paulo, onde participa a noite da abertura do Futuricom 2017, esse que é considerado o maior evento de tecnologia da informação, telecomunicações e internet de toda a América Latina. A abertura desse evento, portanto, está marcada para as 8 horas da noite, com a participação do presidente Michel Temer. Agora, ontem, Carlos, o presidente teve uma série de reuniões, ontem, durante o domingo, aqui em Brasília. Ele se reuniu com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e eles avaliaram indicadores e o próprio desempenho da economia brasileira, e a avaliação foi extremamente positiva, informou o Palácio do Planalto. Eles também analisaram propostas sobre a simplificação tributária, que é um tema que já está em discussão e em estudo no âmbito do governo federal. O presidente também se reuniu com os ministros da Secretaria de Governo, Antônio Bassaí, que é o responsável pela articulação política aqui do Palácio do Planalto, e com o ministro da Casa Civil, da Presidência, Eliseu Padilha, e eles discutiram a pauta do Congresso e também a agenda do Planalto nesta semana. Carla, é com você. Obrigada, João Pedro, pela sua participação. O Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus, com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez e passou de 2,97 para 2,95% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,7%. Já o índice de confiança empresarial medido pela Fundação Getúlio Vargas passou para 87,3 pontos em setembro. É a terceira alta seguida e o maior nível desde dezembro de 2014. De acordo com a FGV, o bom resultado do índice em setembro mostra que a recuperação da economia ganha força e se espalha entre os diferentes setores. O governo reduziu pela segunda vez no ano os juros nos empréstimos consignados para servidores públicos federais, aposentados e pensionistas. Esse tipo de empréstimo, que tem parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento, é uma das modalidades de crédito com as taxas mais baixas do mercado. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito conhecida de muita gente. Muito menor o juro. Essa prestação é bem suave, pequenininha, vale a pena. Na época que eu tomei emprestado, eram os juros mais baixos que tinha. No consignado, a prestação é descontada diretamente na folha de pagamento ou de benefício. E nesta semana, o governo reduziu mais uma vez o teto dos juros desse tipo de empréstimo. Agora, para os servidores, o teto passa de 2,2% para 2,05% ao mês, o que no ano representa 2,2 pontos percentuais a menos. Já no caso dos aposentados e pensionistas, a taxa máxima que pode ser cobrada cai de 2,14% para 2,08% ao mês. O presidente dessa associação de aposentados diz que a medida vem em boa hora. Quando você vai fazer um financiamento consignado, para mim, para qualquer aposentado, para qualquer funcionário, está certo? O que acontece? Está garantido. Não precisa ter seguradora. O juro pode ser menor. Quanto menor, melhor. Essa é a segunda redução do ano nas taxas do consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. A medida acompanha a queda na taxa básica de juros do país ao longo dos últimos meses e deve estimular a concessão dessa modalidade de empréstimo, que é uma das mais baratas do mercado. É um financiamento acessível a todo trabalhador empregado, em especial, no caso, ao trabalhador do setor público, mas também ao trabalhador aposentado. O crédito consignado, vinculado à folha de pagamento, é hoje a melhor alternativa que ele tem de financiamento, então, com juros baixos. O saldo atual de empréstimos consignados hoje é de mais de 300 bilhões de reais no país. Para o ministro do Planejamento, além de ajudar a movimentar a economia, a redução das taxas libera espaço no orçamento das famílias. Ao invés de pagar juros, as pessoas vão ter 5 bilhões de reais a mais para atender as suas necessidades de consumo, de serviços, de bens, de lazer, por que não? Então, são medidas dessa natureza que o governo federal vem implementando para melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar a retomada do crescimento da economia do Brasil. Rebite, cocaína, álcool. Substâncias perigosas usadas por alguns caminhoneiros, especialmente aqueles que enfrentam jornadas longas de trabalho. E para combater o uso de drogas e aumentar a segurança nas estradas, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, lançou novas regras para os exames que detectam essas substâncias nos condutores. Erivaldo está na estrada há 10 anos. Ele leva a carga de São Caetano, em Pernambuco, para todo o Brasil. Ano que vem, vai renovar a carteira de motorista e está consciente sobre a importância do teste toxicológico. Esse exame ajuda muito, porque a maioria da estrada, hoje, dos motoristas, todo mundo usa droga. Principalmente a galera que faz horário, verdureiro, câmera fria. Aí bota em risco tanto a vida dele, como da família que está na estrada também. Com 21 anos na boleia de um caminhão, Moisés já viu de tudo. Acidente, então, nem se fala. Ele roda cerca de 15 mil quilômetros por mês e garante. Muitos acidentes são provocados por pessoas que usaram drogas. O causador do acidente, se ele estiver alcoolizado ou se ele estiver drogado, ele vai levar pessoas inocentes junto também na tragédia quando acontece. Há cerca de um ano, começou a valer a exigência para que motoristas das categorias C, D e E, aptos a dirigir caminhões, micro-ônibus e ônibus, façam testes toxicológicos na hora de tirar ou renovar a carteira de habilitação. Agora, as regras para esse processo ficaram mais claras e exigentes. Entre as mudanças estão novas exigências para o credenciamento das clínicas que fazem os testes toxicológicos. A ideia é combater qualquer tentativa de fraude e evitar que quem não tenha condições de dirigir, continue colocando vidas em risco. Foram estabelecidas regras muito claras para o processo de credenciamento e principalmente da garantia dos direitos do condutor de saber o resultado detalhado do seu exame e fica garantido para ele todo o direito de verificação dos resultados ali alcançados. Entre as mudanças, os testes passam a ter validade legal, podendo ser usados em processos trabalhistas. Caso seja reprovado, o condutor tem direito à contraprova. A validade do exame toxicológico aumentou de 60 para 90 dias. O tempo de credenciamento dos laboratórios também aumentou de 2 para 4 anos. Os laboratórios já credenciados têm 90 dias para se adequarem às novas regras. Segundo o diretor do Denatran, desde que os exames começaram a ser feitos, cerca de 20% dos motoristas passaram pelo teste. 2% deles tiveram resultado positivo. O condutor flagrado nesta condição fica com o direito de dirigir suspenso por, no mínimo, 90 dias. Nós já vemos resultados em cima da redução de acidentalidade de acidentes nas rodovias federais envolvendo veículos dessas categorias de caminhões, ônibus e carretas. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.